Agora, às 7h20 da manhã, Santa Catarina abriu quase 130 mil vagas de emprego nesse ano. Esses dados acabam a ser divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Raquel Schneider vai trazer mais detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Raquel. Oi, Lucas. Sempre muito bom falar sobre geração de emprego. E bom saber que o Estado se destaca nacionalmente quando se trata de novos empregos com carteira assinada. Então, o CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgou ontem o balanço do mês de setembro, mostrando que Santa Catarina gerou cerca de 13 mil, um pouquinho mais de 13 mil empregos com carteira assinada. E aí, pegando o balanço nacional, fica em torno de 130 mil empregos formais, um dado super positivo que destaca o Estado no cenário nacional, colocando Santa Catarina em quinto lugar quando se trata desse balanço de 2024 até agora. E aí, dos setores que mais se destacam, a gente tem indústria, comércio e serviços, tendo em primeiro lugar o setor de serviços, com mais de 6 mil empregos gerados ao longo desse ano. Então, o Estado está em quinto lugar nacionalmente. Se pensarmos apenas no mês de setembro, fica em oitava posição em relação à geração de empregos, mas essa crescente é sempre muito positiva, e o que justifica também a vinda de pessoas de outros estados, até de outros países, buscar essa melhor qualidade de vida por aqui. Quando a gente regionaliza esses dados, pensando em Criciúma, essa crescente é uma realidade por aqui também. Para se ter uma ideia, no mês de setembro, foram gerados 170 novos empregos formais, então foram 170 vagas com carteira assinada a mais durante o mês de setembro. E aí, no acumulado de todo 2024, mais de 2.700 novos empregos gerados por aqui em serviços imobiliários, financeiro, comunicação, comércio e indústria. Esses foram os segmentos que mais se destacaram ao longo do ano aqui em Criciúma. Claro, ainda temos dois meses pela frente, três meses, na verdade, contabilizando os dados de outubro, que ainda não foram divulgados. A expectativa é de finalizar o ano de 2024 com esses dados positivos. Eu volto para o estúdio.